Vamos para a tela agora para trazer o nosso Lincoln Pradal. Lincoln Pradal que vem com a informação que o principal suspeito de matar o líder indígena, Ariel Paliano, em Itaiópolis, no Planalto Norte de Santa Catarina, ele foi preso. É isso, Lincoln. Boa tarde a você. A informação ao vivo contigo. É isso mesmo, Juno. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Informação que acaba de chegar pela Polícia Federal, o principal suspeito de matar, Ariel Paliano, no dia 26 de abril, foi preso na manhã desta sexta-feira em Xancherê, no oeste de Santa Catarina. Esse homicídio tinha acontecido ali na cidade de Itaiópolis, pertinho da divisa com José Boatê, no Planalto Norte. E desde então, a polícia fazia operações para investigar o caso e tentar elucidar as circunstâncias deste assassinato. Ariel foi morto em uma emboscada, quando saía de casa para ir fazer compras na noite do dia 26 de abril. Até algumas semanas, a gente trouxe aqui na Tribuna do Povo que uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços tanto do Ariel quanto de suspeitos deste assassinato tinha sido cumprida pela Polícia Federal. E aí, eles coletaram evidências e essas evidências, então, ajudaram a chegar a este possível autor deste crime que acabou com a vida do Ariel Paliano, que era vice-cacique de uma comunidade choclengue lá no município de Itaiópolis. E olha só, não foi a única operação da Polícia Federal relacionada a indígenas na manhã desta sexta-feira. A Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura disparos de arma de fogo contra uma residência de um indígena choclengue, mesma etnia do Ariel, lá no município de Itaiópolis, na comunidade ali de bom sucesso. E por que essa informação é importante? A Polícia Federal afirma que não há ligação entre os dois casos. Mas, na época do assassinato, a nossa reportagem conversou com uma fonte que preferiu não ser identificada que afirmou que a casa dos pais do Ariel e também do Ariel vinha sendo alvo de ataques e tinha sido alvejada por disparos algumas semanas antes deste assassinato, na mesma região, na mesma época em que ocorreram estes crimes. Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, três espingardas e várias munições foram apreendidas pela Polícia Federal. Vão agora passar por perícia para identificar ali no que elas podem ter sido usadas, inclusive munições que já tinham sido usadas foram encontradas ali durante esta operação. E nós vamos seguir acompanhando o desenrolar deste caso. É um caso difícil. A Polícia Federal também afirma que, até o momento, não há evidências que demonstrem que o assassinato do Ariel esteja ligado ao fato dele ser indígena e também não há evidências de que esteja ligado a disputas de terra. Da mesma forma, nós seguiremos acompanhando. Por quê? Aquela área, segundo fontes ouvidas pelo portal ND+, também está sob disputa. Recentemente, o Ministério da Justiça publicou uma portaria determinando que aquela área era, sim, uma área indígena e esta portaria está sob contestação no Supremo Tribunal Federal. Qualquer nova notícia, a gente traz aqui para o nosso público. Juno, vamos acompanhar de perto este caso. Obrigado, Lincoln, pelas suas informações. Você acompanha mais informações, como o Lincoln falou, no portal ND+. Obrigado, Lincoln. A qualquer momento, ele retorna conosco.